Comprado com sangue de Cristo Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou Já sei, já sei, com Prado com sangue eu sou Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir Enchendo minha alma deveras do gozo que vem do por fim Já sei, já sei, com Prado com sangue eu sou Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou Em Cristo Jesus sempre espero e nunca o posso deixar Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar Já sei, já sei, com Prado com sangue eu sou Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que um dia a beleza do grande reino contemplar Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar Já sei, já sei, com Prado com sangue eu sou Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou Já sei, já sei, com Prado com sangue eu sou Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou